Santas de Pobre, é santo, é a roda do céu, e a missão é a dor, Não se mistura, 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 não se mist São os últimos períodos da igreja na face da terra São os últimos momentos E passamos a de um início mais E agora em mais E um início só de um início mais Até o fim do chão Pai, devemos lembrar Descalços Pois sempre é o lugar Tudo a pensar Mas Deus não se deixa enganar As ruas da doida Não podem estar O que é o valor é normal O que é a lei toda a obra é natural Só eu esqueço e ouro O que é o nosso 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 Não é tempo de ficar Em santidade O que é o nosso 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 Amém. 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 Amém.